Fala meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, olha quem apareceu aqui de cara lavada Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma make muito fácil de carnaval E assim, é uma make um pouco diferente, porque sempre é sereia, sempre é unicórnio Então eu trouxe uma ideia de maquiagem pro carnaval diferente pra vocês Eu espero muito que vocês gostem, porque tipo assim, eu amei o resultado E pra quem não me conhece, quem é o aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Nicole Hanna, seja bem-vinda aqui no canal Então vamos parar de rolação e vamos lá pro vídeo Bom gente, eu vou pegar aqui uma faixa, né, pra não sujar o meu cabelo Ai Jesus Cristo, nossa senhora gente Bom gente, eu já apliquei no meu rostinho Esse encanto de sereia da Ruby Rose, ele é pra noite, gente O meu pro dia acabou, mas eu vou usar esse aqui porque, enfim, né, o meu do dia acabou Bom gente, agora eu vou usar um primer, eu uso esse primer aqui da Max Love Eu gosto bastante dele, eu acho que ele é ótimo, ele tá acabando Agora eu vou fazer minha sobrancelha, porque assim, é um detalhe meio complicado, né, de fazer Então eu vou aparecer aqui com as sobrancelhas feitas Bom gente, agora eu vou começar a fazer meus olhos Vou usar essa paletinha aqui da... não sei falar, gente Da Vivai aqui, ó Vou usar essa paleta Eu vou começar, gente, usando este roxinho aqui escuro, tá vendo? E vou esfumar todo o meu côncavo com esse roxinho É importante, gente, vocês irem aplicando em camadas Porque como é uma sombra colorida Se você for aplicando tudo de uma vez, não vai dar certo de você esfumar Entendeu? E isso aqui tem que ficar muito esfumado, menina Então esfuma pra caramba esse negócio Entendeu? Esfumem bastante mesmo Na hora que vocês acharem que tá bom, vocês esfumem mais Bom gente, esfumei bastante Agora eu vou usar esse azul aqui, tá vendo? Esse escurinho Vou usar meus pincel, porque eu vou misturar tudo mesmo, então não tem problema Vocês vão aplicar do cantinho externo pra... pro meio da pálpebra Agora, vocês vão fazer o quê? Deixa eu me... Nossa senhora, tremeu tudo aqui Vocês vão pegar o corretivo E vão fazer aquele negocinho Como é que chama mesmo? A gente esqueceu o nome daquilo Você vai passar aqui no cantinho, aqui sendo o zóio, entendeu? Olha Aí vocês vão vir com o quê? Se vocês não tiver pigmento Daí vocês usam sombra mesmo Você acha meu pigmento? Por exemplo, essa sombra aqui tem um azul claro aqui, né? Aqui é esse azul Dá pra usar ele também, mas Como é carnaval, eu quero tudo muito brilho E vou usar, então, esse pigmento aqui Que eu não sei a marca, mas vou usar ele mesmo Daí vocês pegam o pincel Deixa eu pegar um pincel aqui Pra aplicar Nossa, eu sou cheia a louca dos pincels, sou eu Olha, agora que eu terminei o zóio Eu vou aparecer com outro zóio feitinho aqui pra mostrar Prontinho Gente, agora fazemos o quê? Olha, vocês não ligam pro cachorro não Porque é igual eu falei no vídeo passado de playlist Inclusive, se você não viu o vídeo de playlist Vai ver agora Quer dizer, agora não Depois desse vídeo, tá menina? Vai lá Porque tá um arraso Parece uma ombriga dançando Mas tá um arraso, gente É o que eu posso fazer Fazer o quê, né? Tá, gente Agora que a gente coisou ali em cima no olho A gente vai fazer aqui embaixo Eu só não sei que cor que eu vou usar Acho que eu vou usar o azul, né? Então vou usar esse azul escuro aqui Agora a gente vai preparar a pele Eu vou usar essa base aqui Da Advance, né? Minha preferida Eu sempre fico em dúvida dela E na Ruby Rose Mas por enquanto As duas são minhas preferidas Vocês vão usar com o pincel De esparabase Gente, assim Acho que já é o outro PC Nossa, quase que eu enfiei a base do meu olho Vocês viram? Vou usar esse pincelzinho Que só para espalhar Depois eu vou vir com a Beauty Blender Fazendo o retoque, né? Vou dar um truque Vou ensinar um truque mara para vocês Que eu também aprendi Mas que ele é maravilhoso Que é o quê, gente? Sabe a Beauty Blender? A esponjinha? Você já lá coloca essa esponjinha Molha ela Para depois você fazer as batidinhas Eu vou lá molhar e já volto Pronto, gente Molhei Ela enche Parece que quando molha ela É óbvio, né? Ela absorve a água Daí vocês aplicam As blogueiras falam Que quando você faz isso A maquiagem tende a durar mais Passar o pó agora, né? Gente, esse pó é para passar Não é para cheirar, hein? Brincadeira, vai Passem o pó Passa bastante Pó, 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 pó Eu uso esse contorno aqui Da Belly Angel Então a gente vai lá Com o pincel de contorno Gente, o pincel de fazer O contorno Ele é meio Meio assim Muitas pessoas já me perguntaram No Instagram Qual o pincel de contorno? Ele é meio Assim, na diagonal Tá vendo? Aí você faz Boquinha de peixe Boquinha de kikiquete E passa nessa aqui, ó Nessa direção Que da maçã Vai, de novo Boquinha de kikiquete Ai, gente Eu nem sei se essa maquiagem Vai dar certo Eu espero assim Se vocês estão vendo esse vídeo É porque deu certo Passar aqui Para diminuir a testa, né? Pelo amor de Deus Até que eu não tenho testa grande Mas assim, né? Vamos diminuir Porque a gente Achei que não é bom Ai, meu nariz Tô coçando Só pra falar que eu fiz Que eu afinei, né? Afinei aquele meu rabo Mas Tudo bem Tudo bom Ótimo Agora a gente vai vir Com o iluminador Não, acho que eu não vou vir Com o iluminador ainda não Não, eu vou vir sim Vamos vir com o iluminador Vai molha com a língua mesmo, gente Dá nada, não Nessa hora as bactérias Estão tipo Lindo pra minha boca Bom, gente Já que a pele tá pronta Vamos vir com o que agora? Com o corretivo Volta no corretivo Agora Uma coisa que eu vou falar pra vocês Eu vou fazer o universo aqui Nessa direção aqui Do meu olho Do meu olho, ó Do meu rosto Mas se quiser fazer na testa Se quiser fazer assim Quiser fazer metade do rosto Só Vocês que sabem, tá bom? Então vem com o corretivo E tipo Meio que desenha Rapidex Assim Aonde é que vocês Até onde que vocês querem Soltei meu cabelo Nossa Ai, gente Resolvi fazer o gatinho Eu fiz ele bem grosso mesmo Sabe? Vai ficar bem grossão, né? E vou colocar os cílios agora Antes de fazer aqui O que eu falei pra vocês Que era pra gente fazer Então eu vou colar os cílios Eu vou passar uma rímel aqui E eu vou aparecer aqui Com os cílios colados Tá bom? Bom, gente Cílios colados Agora a gente vai fazer o que? Vamos vir com o azul Com esse tom de azul Mais escuro aqui Esse aqui E vamos Aplicar aqui, ó Vamos dando batidinha Gente, não tem segredo Entendeu? Vocês começam com um tomzinho escuro Vão indo pro claro E a moto tá ajudando demais no vídeo E é assim que vocês vão indo, gente Vocês vão pegando Um tom escuro De azul Vão misturando com um azul mais claro Um azul mais verde e água E assim vão, entendeu? Tô parecendo aquela menina Da fábrica de chocolate Que vai virando Que começa a ficar azul aqui Que ela vai virando Que que ela vai virando Mesma memória, né? Agora eu vou vir com o roxo, gente E vou vir batendo Passando o roxo também Opa, passei aqui Mas tudo bem Não tem problema Vamos fazer aqui, né? Fazer aqui batendo Enfim, eu vou usar até um pigmento Vou pegar o pigmento azul ali Aquele que eu usei Que eu tinha no meu olho Olha aqui, gente Olha aqui Como brilha Nossa senhora É o melhor investimento da minha vida Melhor 6 reais gastado, gente Ó Agora a gente vai vir com o quê? Gente Lembra que eu falei Que se eu tivesse corretivo branco Pra vocês passarem corretivo branco? Então Eu não tenho corretivo branco Então o que que eu vou fazer? Porque eu preciso fazer as estrelinhas Eu peguei um corretivo de caneta, sabe? Que eu usava na escola Como ele é velho Eu cortei ele Olha a merda que eu fiz aqui Quase que esse negócio caiu na minha penteadeira Jesus Cristo Jesus Cristo Eu vou usar ele, gente Entendeu? Pra passar no rosto Porque não agride a pele esse negócio aqui Ele é tranquilo Eu só vou pegar um pincel fininho Pra poder fazer as estrelinhas Ou eu vou fazer com a pontinha do negócio Acho que eu vou fazer com a pontinha do negócio mesmo Gente, pra fazer as estrelinhas É simples Eu só sei fazer no pontinho Você tá vendo? Não tem nenhum segredo É só pontinhos mesmo Aí você escolhe Se você quer fazer pontinhos Alinhadinhos Se você quer fazer pontinhos Né? Jogados, assim Aí é da sua preferência Aí a gente vai vir com um pincelzinho fininho Mesmo assim, ó Vamos tentar fazer um desenhinho De estrela Fazer, sei lá Tipo, um asterisco Que é o único tipo de estrela Que eu consigo fazer Ai, gente Vamos fazer Uma estrela na minha testa Eu não sei se eu vou conseguir, gente Mas a gente tenta Ó, um triângulo Ó, outro triângulo Nossa senhora Do amor de Deus Eu não consegui Ai, gente Não tem problema Deixar assim mesmo Bem plena Gente do céu Eu não consegui fazer uma estrela Fiz só uma bolinha aqui na testa Olha isso Pelo amor de Deus Ai, vamos deixar assim mesmo Bem plena Tá tudo bem De carnaval Entendeu? Usem e abusem Gente, lembrando Pelo amor de Deus, tá? Acabei de falar Mas vou falar de novo Se você não sabe Se a sua pele tem Alergia ao corretivo Alergia ao corretivo Não usa Vamos passar um batom Vamos passar um batom Vamos passar um batom de que? Que? Vamos deixar assim Vamos sacar glitter Aqui no colo Agora Vamos pegar glitter Azul Taca glitter aqui Taca glitter aqui Gente, pelo amor de Deus Taca glitter Taca glitter aqui Ai, gente Ai, gente Ai, gente Até que deu certo Essa maquiagem Não ficou muito boa Não, né? Mostra o melhor Que eu tô gostando Gente, passei um batomzinho Azul Desse daqui Da Max Love Só pra dar um glow mesmo E agora Vamos, né? Pro resultado final Que já tá aqui Mas vamos mostrar de partinho Ai, gente Não gostei desse batom Acho que eu vou tirar É, eu vou tirar Não gostei Ai, gente Não dá Eu sou uma pessoa Que não gosta de batom Ficou horrível Com batom Então tira batom Se você tiver batom azul E quiser passar Ai, vocês passam, tá? Mas Eu não gostei De um batom Então Prefiro minha boca vermelhinha Assim Que acho que fica mais bonitinho Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês arrasem super No carnaval Com essa make Se vocês quiserem Que eu traga vídeos Mais assim De maquiagem Ensinando vocês a fazer Maquiagem artística Enfim Comenta aqui embaixo Que eu trago pra vocês Não esquece de me seguir lá No Instagram Que vai estar passando aqui na tela O link também Vou deixar aqui na descrição Pra vocês lá Pra gente conversar E não esqueçam De mandar a foto pra mim Que eu vou estar postando Nos meus stories Tá bom? Se vocês conseguiram Fazer a maquiagem Enfim Esse foi o vídeo Até a próxima Um beijinho nosso Com a minha mão suja Meu Deus do céu Minha mão tá mega suja Mas enfim Tudo bem Acontece Até a próxima Fui